Opa, fala pessoal, aqui quem falou que é Cezin, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits E rapaziada, finalmente chegou a nova update, tão esperada, o update 20 do Bloxfruits E hoje eu trouxe correndo aqui pra vocês os executores que estão funcionando nessa atualização Somente com o script que vai te ajudar a pegar o novo level máximo Porque pra quem não sabe, são 100 levels agora que subiu E eu tenho certeza que vocês vão precisar muito desses levels Além de você poder spawnar o Leviathan, poder pegar as novas espadas Poder também tá fazendo a quest lá pra pegar a Yoro Gente, nessa nova update esse script realmente tá muito bom rapaziada Eu vou tá disponibilizando tudo nos comentários fixado pra vocês Se vocês quiserem participar também aí do sorteio que eu vou fazer da nova fruta Se inscreve e deixa o like, beleza? Fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar passo a passo de como esse script tá funcionando perfeitamente Tanto no mobile quanto no PC Se seu celular tiver travando também nessa nova update, presta muita atenção agora que eu vou te passar uma dica muito importante Cara, geralmente eu vejo muita gente comentando o quão difícil é usar script no celular Pelo fato dos travamentos Mas hoje eu apresento um aplicativo muito bom Onde vai te ajudar a remover todo o lag do seu aparelho e da sua internet Então assim como me ajudou, eu tenho certeza que também vai te ajudar muito E vai te ajudar até rodar no terceiro Cian lisinho E é só você aí nos comentários fixado E aí rapaziada, eu queria te passar uma dica muito importante aí pra vocês Primeiro, se você for usar script no celular ou no PC Eu recomendo você tá relogando de 30 em 30 minutos Porque como teve update, pode ser que eles demorem mais um pouco de tá identificando alguma coisa Então pra tá evitando qualquer tipo de ban, advertência, algo ruim assim na sua conta Eu recomendo você fazer isso Se você tiver um servidor privado de preferência, use também a opção chamada save hop do próprio script Que vai tá te levando pro servidor semi-privado Porque eu sempre falo pra vocês, não casse balte de script, beleza? Porque é uma coisa aí que eu não recomendo A galera vai tá te denunciando em massa Ainda mais agora que tem mais de um milhão de jogadores simultâneos jogando esse jogo Então é muito importante vocês fazerem isso aí Bem, eu tô usando o executor já, já fiz a execução Como vocês podem ver Eu vou tá deixando outro script aí que vai tá te ajudando bastante Mas como vocês podem ver, temos a opção de auto-farm level Temos várias opções Você pode tá selecionando até o novo estilo de luta Se você ainda tiver pego, sei lá, alguma coisa do tipo Aí você selecionando Vai tá te levando lá na última ilha agora Que eu não me recordo o nome aqui agora Mas a nova ilha tá muito bonita Tá bem legal Tem várias missões lá que é necessário você decifrar pra você conseguir Mas vai tá te levando lá Temos auto-farm maestria, auto-farm boss Acho que tem o auto-leviatã Você precisa, mano, precisa muito desse boss, tá? Tem várias outras opções aqui Você consegue masterizar a nova fruta também Você consegue tá procurando a ilha da miragem Consegue pegar a CDK Alguns estilos de luta Então realmente tá muito completo, hein, rapaziada? E também identificar a fruta no mapa Identificar a fruta no mapa é uma coisa muito legal, tá? Porque vai que vem uma fruta boa Vai vendo, né, rapaziada? Lembrando que eu vou tá disponibilizando nos comentários fixados pra vocês E é isso, um beijo, tamo junto E bom, galera, pra você tá fazendo as talas simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like Você vai tá vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo Clica aqui Tanto em script usado Como fluxo em drogion delta Tá? Que vai tá tudo atualizado pra vocês Aí quando você clicar no link Vai tá abrindo o site automaticamente Aí você desce um pouquinho Aí vai tá aparecendo isso aqui Bloqueado Clique abaixo para liberar Aí você clica no anúncio Volta E clica em fechar ali no canto inferior esquerdo Aí clica aqui em clique aqui Para fazer o download Aí vai tá aparecendo isso aqui Você desce novamente Aí vai tá aparecendo esses anúncios Quando você descer Você clica no anúncio Dá um clique apenas E volta, tá? Aí clica aqui em fechar E clique aqui para fazer o download Aí vai tá descendo novamente Clique aqui para fazer o download Clica novamente em algum anúncio Tanto em cima quanto embaixo Aí vai tá aparecendo aqui Volta Clique em fechar E clique aqui Aí quando aparecer esse aqui de novo Você desce Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente Você clica em qualquer um dos dois Aí você dá um clique Aí vai tá esperando uns minutinhos Uns segundos Clique em fechar Aí você desce novamente Aí vai tá aparecendo aqui Esse anúncio Aí é bem simples galera Você clica no anúncio e volta Dá um clique Espera Não vai tá abrindo vírus nem nada Volta Clica em fechar E clica aqui para fazer o download Aí aqui é uma das últimas etapas Você clica aqui Identifica que você não é um robô Clique o era e volta Aí vai tá fazendo download Aí você espera essa barrinha aqui Encher, beleza? Você espera até chegar a 100% Como vocês podem ver Tá em 70, 80, 90 É bem rápido Bem simples Clica o era e volta Aí vai tá aparecendo isso aqui 4, 3, 2, 1 Aí você espera alguns segundos Aí quando estiver completo Você clica aqui em Clique, wedding to Continua e volta E aí vai tá abrindo automaticamente Aí vai tá esperando essa barrinha aqui Novamente Aí você espera Se por acaso abrir esse anúncio aqui Você vai clicar no X Tá? Você clica no X Se abrir isso aí você volta E aí vai tá aqui ainda Clique, wedding Aí vai tá abrindo essa pasta Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí Bem rapidinho Aí você clica e clica, wedding E volta Tá? Aí vai tá vindo aqui pro link Mediafire Pra vocês E se por acaso Você não tiver o executor atualizado Você vai tá precisando Desinstalar o seu Roblox original Beleza? Pode ser na Play Store Pode ser por ali Que você desinstala Eu vou tá pesquisando aqui Roblox Aí vai tá vindo pra página dele E eu vou clicar ali Em desinstalar Beleza? Quando você desinstalar o Roblox original Você vai tá precisando Baixar Deixar aí nos comentários fixado Que é o Fluxo V11 Ou então o Hidrogin Que é o V9 Mais atualizado Aí você vai lá nos seus arquivos E clica em instalar Aí quando baixar o executor Que no caso é um Roblox modificado Você vai logar sua conta Pode ficar tranquilo Que não dá ban Aí você vai tá precisando Pegar ali em JetKey Aí você clica ali em JetKey E vai tá copiando o link Depois de você pegar a Key Lá no Fluxo Beleza? Normalmente Você vai lá no seu Google Abrir ele E vai colar o que você copiou de lá E quando você colar isso no Google Ele automaticamente vai te levar Pra esse site do Fluxo Beleza? Aí você identifica Que você é humano Vai colocar ali o que pedir No caso meu aqui é o girassol Aí você põe o girassol Ou o que pedir E clica ali em verificar Que ele vai tá verificando Que você realmente é humano Aí vai tá abrindo essa página Aí vai abrir a página Você vai descer um pouquinho Aí tá vendo aqui Free Access Muita gente tava bugando isso aqui Não tava aparecendo Aí você clica em Free Access Se abrir essa pasta Você espera uns 5 segundos Aí você espera um pouquinho Espera, espera Aí ele vai tá te levando Pra essa página aqui Aí você espera Desce um pouquinho E clica em Free Access Se no caso não aparecer Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui Vou clicar em Free Access Ele vai me levar pra essa página de novo E espera uns 5 segundos Aí depois de você ter esperado os 5 segundos Ele automaticamente vai te levar pra outra página Aí você vai precisar descer Vai clicar em Free Access Aí vai dar aquele bug lá galera Que a galera tá falando Aí você vai clicar aqui agora Em Discovery Articles Aí você clica Vai aparecer um anúncio Você espera uns 7 segundos Olha lá 1 Aí você clica no X Agora você vai clicar ali em Continuo to Fluxo Android Aí você dá um clique E ele vai tá te levando Automaticamente Pro código Do seu fluxo Aí depois de você pegar aqui Aí você vai abrir o seu Fluxo Indrogin E você já vai ver Que você já pode executar o script E pra você tá pegando o script É muito fácil Depois de você fazer o processo E baixar o script Que eu vou tá deixando os comentários fixados Você vai lá no Na sua página de arquivo Aí você vai procurar seu arquivo Na pasta do load E vai clicar nele Aperta em abrir Visualizar de alguma forma Aí quando ele abrir Ele vai te levar pra essa página aqui E você vai tá copiando tudo isso aí E executando lá No seu executor Que no caso é o Fluxo Indrogin E aí